Você é constituído assim, corpo, tá, corpo, se limita aí, tá aqui, pão, se limita você ali, né, aperta você aí, você vai ver que está aqui, né, corpo, alma, tá bom, alma, o que que é alma, pão de Deus, o que que é alma? Inteligência, inteligência, isso, nossa, como? Sim, nossos pensamentos, e eu, o Espírito, tá, o Espírito, amém, o Espírito de quem, que há vida em sua vida? E Deus, você tem dúvida disso? Não, né, tem ou não, gente, fala aqui, não, fala aqui, eu tenho o Espírito de Deus, amém, o Espírito de Deus é uma pessoa, só que tem um porém, o Espírito de Deus, ele é obediente, então eu vou postar pra ver que o Espírito de Deus, não é, ou animando aquela palavra na sua, experimentando aquela palavra, ele não é isso, o Espírito de Deus é um porém, vim aqui pra questionar se está, e depois o Espírito de Deus, amém, depois vou mostrar pra vocês que tem o Espírito de Deus, verdade, é uma palavra, o Espírito de Deus, já que é o Espírito de Deus, inobediente, quando os conflitos lá fora, só para esse camarada aqui, quem é isso aqui, será a alma, expressamente, é assim, quando o conflito lá fora, dificuldade, problemas através da sua casa, onde quer que o seu pai, a sua mãe, o seu pai, a sua mãe, o seu pai, a sua esposa, não sei quem, a sua mãe, falou que ia embora de casa, não sei, mas vejo, ainda para o queuyorum que, lembra, não sei, ele não tem mais uma circun論ista, ou não era assim, quando o conflito, é assim, quando o conflito se des Então a gente aqui já fala logo, que talvez seja ele, talvez seja ele, tem que sair de casa. Aí fala para esse camarada aqui, aí como esse camarada aqui é meio burro, desculpa, não é você, né? Quando esse camarada aqui é meio burrão, que é carne, ele vai além de burro. Aí o que acontece? O Espírito de Deus, ele é o quê? Onde é? Diante. Só que o Espírito de Deus, ele continua lá, aonde você deixou ele. Aí a alma e o corpo, ele se afasta. Você se afasta de Deus. E aí o que acontece aqui? Pode ficar, vai no final de não, vai no final de não, vem para você na sua casa, vai no final de não, tá bom. Vamos juntos. Eu vou me afastar aqui, mas o Espírito de Deus, ele se afasta. O que acontece aqui? Ficou o quê? O quê aqui, ó? Ficou um ar, um ar. Só que esse corpo aqui, ele precisa ter o quê? Espírito. E aí quem entra? Quem entra? Aí você sai no papel do Espírito bonzinho, que é o Espírito de Deus, e manda aqui, ó. O Espírito da maldade, o Espírito da morte, Satanás. Amém, gente? Pode ficar mais fácil quando você entende? Vem cá, gente. Vem cá, gente. Vem cá, gente. Vem cá. Vem cá, gente, o Espírito Santo. Vem cá. Vem cá, você não entende? Tá formigando? Tá formigando. Estou formigando. Vem cá de Espírito Santo, vim? Não, Espírito Santo não formiga, não. Na forma dessa. Ali, o Espírito Santo, ele se pôs lá longe, né, do ser humano. Fechou. Aí quem é? O espírito o quê? O espírito mal. Amém? É isso que acontece. Aí o espírito mal lança o quê? Uma doencinha, um problema na coluna, um bagulho de cabelo, uma coisa que você não quer ter, um divórcio. Lança uma desgressão, lança o medo, lança angústia, lança tudo isso aí que a gente ouve, que a gente vê, que a gente escreve em filha, entendeu? Lança as guerras no meio do lado, será que eu vou fazer em filha, no meio? Faz isso aqui, ó, pensar. Todo dia não deixa ele dormir, não deixa ele dormir, né? E aí, o quê que ele está a cada dia? Cumprindo assim o que ele só pode fazer. Ele se agantar, roubar e o quê? Ele é destruído. Enquanto ele aqui, ó, junto com aquele lá, não me amasta e fala assim, Chega! Desculpa pela minha voz. Quando esses dois aqui não falaram, chega, e não mandaram ele para-se embora, Como que esse outro pode habitar? A palavra que eu disse, que nós podemos servir o quê? A dois? Jesus. Se a gente tem que ter um, a gente já morrer esse outro, e assim vai. Então, o que acontece aqui, ó? Esse aqui tem que tomar uma partícula, tem que ficar aquilo lá, Falar, chega, faz aquilo, faz, empurra, empurra aqui, ó. Tem isso, sabe lá, ó, empurra. Aí, quem que ele vai procurar? Quem que ele vai procurar? O Espírito de quem? De Deus. É isso aí, meu querido. Só que isso aqui é todo dia, querido. Amém? Só que isso aqui é todo dia. E o que te falta nesse coraçãozinho aqui, ó? O que te falta nesse coraçãozinho aqui? O Cristo. O Cristo. Os discípulos não puderam expulsar aqueles demônios que estavam sobre a vida daquele joelho. Por quê? Porque eles caminhavam com Jesus, eles viram tudo que Jesus sabia, eles ouviam tudo que Jesus ensinava. Jesus mandou eles virem ao campo de batalha. Deu poder, deu qualidade a eles para expulsar os demônios, mas quando eles voltaram, o que eles fizeram? Voltaram a batalha. Continuaram vivendo da forma o quê? É isso antigo. Amém? Continuando a forma antiga. Pararam de praticar aquilo que Jesus ensinou para a existência humana. Então, o problema negativo. O problema é que hoje, a fim de ativo, a dificuldade que tenta te assolar, o problema que se levanta contra ti, ele pode ser carinho. Ele pode ser tomado mais de você. E aí